Dani Pedrosa é o maior exemplo da história da MotoGP de que para se ser considerado uma lenda, não é necessariamente preciso ter conquistado um título na classe principal. Com 31 vitórias, 31 polis, 112 pódios e 44 voltas mais rápidas em 219 largadas, a mais recente delas no GP da Espanha de 2023, no qual liderou o TL1, se classificou em sexto e foi sexto e sétimo nas corridas, o espanhol encabeça a lista dos pilotos mais vencedores que nunca foram campeões por uma boa margem, nada menos que 16 vitórias para o mais próximo. Mas antes mesmo disso, o Dani foi campeão de 125 em 2003 e foi duas vezes campeão de 250 em 2004 e 2005. Então você pode se perguntar, o que fez ele não conseguir nenhum título de MotoGP, mesmo atuando na Repsol Honda, uma das principais equipes, de 2006 até 2018? Além de ter corrido contra quatro lendas do esporte, como Jorge Lorenzo, Casey Stoner, Valentino Rossi e Mark Marques, alguns momentos podem ser destacados como capitais para que o espanhol não tivesse em sua estante um mundial da categoria principal. Ora por erros seus, ora por problemas técnicos, ora por erros de outros pilotos e, sobretudo, por contusões, o espanhol é até hoje conhecido como o grande campeão sem título da história da MotoGP. E vale a pena dizer que, apesar do talento, o tamanho do Dani Pedrosa, 1,58, se por um lado ajudava muito nas acelerações, por outro, fazia ele ter menos controle sobre a moto e levava ele a uma certa fragilidade física, o que foi evidenciado pelas várias contusões que ele infelizmente teve na carreira. Mas enfim, você quer saber quais foram esses momentos que impediram o Dani Pedrosa de ter esse tão sonhado título de MotoGP? Vamos embora para o vídeo. Muita gente lembra o incidente na penúltima corrida do campeonato de 2006 como uma certa falta de fair play do Dani Pedrosa. Afinal, quem liderava aquele campeonato era o seu companheiro de equipe, o Nick Hayden. Porém, apesar de ter quebrado um dos maiores dogmas do esporte ao motor nesse dia, não tirará seu companheiro de equipe da prova. Dani tinha um bom motivo para ser agressivo. Com 50 pontos disponíveis, ele tinha 34 de desvantagem para Hayden, o que significava que uma vitória naquele dia, dependendo do lugar de Hayden no fim daquele GP, lhe colocaria uma posição de chegar à última corrida disputando o Mundial. No entanto, por seu famoso erro, Dani tirou ambos da prova e chegou à Valência sem chances de título. No fim, ele teve que topar ser escudeiro do norte-americano, o deixando passar e o acompanhando até o terceiro posto que lhe rendeu o título contra Valentino Rossi. Em 2007, a MotoGP passou das 990 para as 800 cilindradas nos motores, o que levou a uma mudança de filosofia das montadoras. As japonesas tentaram fazer a moto ser o mais dócil possível, dando o máximo de dirigibilidade aos pilotos. Já a Ducati, em estreita colaboração com a Bridgestone, foi para o outro lado, fazendo o motor forte e deixando a guiabilidade em curvas a cargo da melhor aderência dos pneus. Isso deixou a Honda e a Amarra um pouco para trás da Ducati no início daquela nova era. Mas em especial a Honda, já que ela foi bem radical no novo conceito da então nova RC212V, uma solução que foi pensada para exatamente privilegiar o Dani Pedrosa, mas que nem ele gostou. Entendendo que a menor capacidade do motor abriu uma oportunidade, a marca deixou de lado o V5 do projeto anterior por um V4, diminuindo entre eixos da moto e suas dimensões na carenagem até a rabeta. E ainda aumentou o centro de gravidade, posicionando o motor mais à frente e para cima, para melhorar a dirigibilidade. Com o 58, a moto deveria no papel privilegiar Pedrosa, porém o fato de a RC212V ser mais compacta a fazia exigir demais do pneu dianteiro nas frenagens, sobretudo com pilotos mais pesados, como o caso de Hayden. Já para os mais leves, como Pedrosa, que a vida inteira andaram com motos convencionais, o novo estilo de pilotagem demandado também não agradou. Assim, o conceito foi abandonado para 2008, com uma moto mais convencional sendo adotada após somente duas vitórias. Todas de Pedrosa. Muita gente lembra de 2008 como sendo o ano do grande duelo entre o Valentino Rossi e o Case Stone. Porém, até o GP da Alemanha, que marcava a abertura da segunda metade daquela temporada, a coisa não era muito assim, não. Dani Pedrosa era o líder do Mundial após a nona etapa de 2018. Ele tinha quatro pontos de vantagem para Rossi e 29 para Stone. Assim, sua posição era de ataque no chuvoso GP da Alemanha, décima etapa do Mundial. E se até ali o Dani Pedrosa não era conhecido como um grande piloto na chuva, naquele dia ele estava surpreendendo todo mundo, até que ele cometeu um erro que o tiraria instantaneamente da disputa daquele Mundial naquele GP. Em um início de corrida fulminante, Pedrosa abriu mais de um segundo por volta do resto até o início da volta 6, quando tinha 7.4 de vantagem para Stone. Foi aí que o espanhol perdeu a frente de sua ronda chegando à curva 1, caiu e fraturou diversos pontos de sua mão esquerda e ainda danificou os ligamentos de seu pé direito. O momento era o pior possível para ter uma contusão, já que além de líder do campeonato, na semana seguinte tinha uma corrida em Laguna Seca, aquela famosa corrida em Laguna Seca. Pedrosa até tentou correr, mas desistiu após terminar a sexta-feira em 15º. Mesmo após um mês parado no GP da República Tcheca, ele ainda sofreu com a contusão e terminou a prova em um distante 15º lugar, dando adeus às possibilidades de título. O início de 2009 para Pedrosa foi bem complicado, depois que ele acabou por ter que tratar uma lesão no joelho sofrida por uma queda na primeira volta do Grande Prêmio da Austrália de 2008, que anteriormente parecia pequena. Ele ficou fora do primeiro teste na Malásia por esse motivo, mas foi para o segundo, no Catar. Mas lá, Dani sofreu um forte acidente no qual trincou o osso rádio do braço esquerdo e foi obrigado a operar novamente o joelho, colocando enxerto de pele no local da operação anterior, após a cicatriz reabrir. Pedrosa ainda correu o GP do Catar, mas com dores foi apenas o 11º colocado. A contusão deu o tom da temporada para Dani, que também teve uma fratura incompleta do fêmur durante o Grande Prêmio da Itália. Mais um ano perdido. Na vez de liderança do Mundial de 2010, uma falha mecânica assustadora tirou Dani Pedrosa da disputa daquele título com 5 corridas para o final no GP do Japão. Logo no início do TL1 em Moteg, o piloto fazia sua primeira volta rápida quando o acelerador de sua Honda RC212V travou na chegada para a curva 9. Dani foi jogado pela moto no chão na freada e quebrou sua clavícula esquerda em 4 pedaços. Ele ainda sofreu uma entorce no tornozelo esquerdo. Depois de perder as duas provas seguintes e ver Lourenço ser matematicamente campeão na Malásia, Pedrosa correu ainda lesionado nas últimas duas etapas para proteger seu vice-campeonato de Valentino Rossi, que terminou o ano a 12 pontos na tabela após Pedrosa ter somado 17 pontos, sendo oitavo e sétimo em Portugal e Valência. Vindo de uma vitória em Portugal, o Dani Pedrosa era o vice-líder do campeonato em 2011 e estava 4 pontos atrás do líder que era o Lourenço e 20 pontos na frente do futuro campeão e seu campeiro de equipe que era o Casey Stoner. Mas na quarta etapa daquele ano, um acidente tirou a chance dele ser campeão mundial. Disputando o segundo lugar com o Marco Simoncelli, ele foi vítima de uma manobra agressiva do italiano por fora na curva 7. Pedrosa caiu com a clavícula direita no chão e a quebrou, ficando fora das três provas seguintes. E esse incidente que acabou com o ano do Pedrosa em 2011 foi só um entre vários incidentes que o Marco Simoncelli provocou durante a carreira dele na MotoGP. Já tem vídeo dele aqui no canal, vai aparecer aqui em cima. O ano de 2012 certamente foi a melhor chance que o Dani Pedrosa teve de ser campeão. Depois de um início complicado, ele se encontrou após derrotar Stoner em um mano a mano até a última volta na Alemanha. Depois de vencer em Indianápolis e na República Tcheca, agora batendo o Lourenço em um mano a mano, veio o fatídico GP de Samaria. E lá, uma série de acontecimentos bizarros fariam ele, que estava largando da pole position, abandonar a prova logo no início. Primeiro, a largada original foi abortada por Karel Abraham, que teve uma falha na embreagem. No novo procedimento de largada, a equipe recolocou os cobertores térmicos nas rodas da Repsol Honda de Pedrosa. Porém, em um episódio até hoje mal explicado, o cobertor dianteiro prendeu na roda e os mecânicos não conseguiam retirá-lo. Com isso, Pedrosa foi obrigado a ir aos boxes. Entretanto, os mecânicos conseguiram retirar o cobertor e ele retornou ao grid. De acordo com relatos, o motivo para a roda ter ficado travada foi uma má colocação do cobertor, que acabou ocasionando um derretimento de uma extremidade devido ao calor do freio. Mas achando que ele partiria dos pits, o mecânico havia apertado seu limitador de velocidade. Assim, acreditando ter um problema em sua moto, ele foi para o fim do grid e só recuperou a velocidade no fim da volta de apresentação. Porém, ele teve que largar de último por ter tido a moto levada aos boxes. Mas mesmo saindo de último, Dani Pedrosa tinha um ritmo tão bom naquele momento da temporada, naquele final de semana, que não era exagero nenhum vê-lo brigando pelo pódio. Só que o azar falou mais alto. Já brigando pela décima posição com Randy Depunier, ele foi acertado na primeira volta de maneira inacreditável por Héctor Barberá e viu sua desvantagem para Lorenzo subir de 13 para 38 pontos, o que custou a ele o título no fim das contas. Após o Dani terminar o ano 18 pontos atrás do rival, mas com 7 vitórias contra 6 do compatriota. Se você acompanha o canal, recentemente eu fiz um vídeo sobre a temporada de 2013 e falei bastante sobre essa corrida na Alemanha, que vai aparecer aqui em cima. Mas, basicamente, em 2013, o Dani Pedrosa perdeu na primeira curva de saque sem ringue, assim como em 2008, a chance de disputar o título até o final. Depois de ver Lorenzo, vice-líder do campeonato, dobrar a placa de titânio que tinha em sua clavícula após um acidente na Holanda no TL2 de sexta, após um high side, Pedrosa, líder do Mundial, tinha uma grande chance de sair da Alemanha com uma boa vantagem. No entanto, um erro bobo no TL3 sábado de manhã, ele também sofreu um high side e também fraturou a clavícula, o que o tirou da prova. Prova que foi vencida por Mark Marques, que ali assumiu a liderança do campeonato e o resto da história. Uma pena, né? E por isso que eu sempre digo que se houvesse uma temporada 2012, 2013 da MotoGP, quem seria o campeão seria o Dani Pedrosa, com certeza. Porque, de fato, ele começou mal 2012 e terminou mal 2013. Enfim, se você contar da metade dos dois anos até o final, né? No caso da Alemanha em 2012 até o GP da Holanda de 2013, dá exatamente 18 corridas, que era o calendário da época, e dessas ele venceu metade, venceu nove. Enfim, azar do Dani Pedrosa. Bom, depois de tudo isso que eu falei, o último motivo enterrou todas as chances que o Dani Pedrosa tinha de ser campeão na MotoGP. Ele era nada mais, nada menos que Mark Marques. Suas atuações fantásticas na 125 e na Moto2 já davam o tom de que o tempo para Dani estava acabando. Tanto que o ex-chefe da Honda, Shui Nakamoto, disse exatamente isso em janeiro de 2013, de que aquele ano, provavelmente, era a última oportunidade de Pedrosa. De fato, depois de 2013, o Marques não deu mais chance para o Pedrosa. Em 2014, ele venceu dez corridas seguidas. E raramente o Dani conseguiu andar na frente dele até o fim da carreira dele em 2018. Quer dizer, nunca o Dani Pedrosa conseguiu consistentemente bater o Marques até o fim da carreira. Mas aí, na minha opinião, o Dani Pedrosa poderia ter tentado uma coisa diferente, uma mudança de áreas. Outros times com motos até mais dóceis que a Honda, como Yamaha, que perdeu o Lorenzo no fim de 2016, e a Suzuki, que estava em crescimento, tiveram interesse nele. Porém, Dani ficou na Honda até o dia que foi mandado embora e aí se aposentou. O que pela performance dele em Jerez em 2023, ficou claro que foi um desperdício. Enfim, onde o Dani Pedrosa poderia ter chegado se tivesse aproveitado essa janela aí de oportunidade de 2016 para 2017 com Yamaha ou Suzuki, quem sabe? E se ele aceitasse o convite, ele teve um convite para entrar na equipe Petronas e Yamaha para 2019 ser companheiro do Frank Morbiden? O que aconteceria nós nunca saberemos. Mas enfim, por esse vídeo é isso aí. Muito obrigado se você chegou até aqui. Se você gostou, considere um like, considere se inscrever aqui nesse canal para mais conteúdos como esse. E a gente se vê na próxima. Valeu. Tchau.